Ah, 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 ah Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Ó que da hora, maravilha, que legal Que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela perde Bota palma da mão no chão Empina pro Henrique e desce Bota palma da mão no chão Empina pro Henrique e desce Bota palma da mão no chão Empina pro Henrique e desce De quatro, de quatro, com Esse rabetão Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce Bota a palma da mão no chão, empina pro Henrique e desce